Salve, salve galera, aqui é o Rossi, bem vindos a mais um vídeo da nossa série E se Minecraft fosse assim galera Hoje a gente vai mostrar um mapa pra vocês Um mapa na savana com animais desse tipo de bioma, certo? Então galera, assiste o vídeo até o final e bora jogar Bom galera, a gente tá aqui pra mais um vídeo, certo? Mostrando e se Minecraft tivesse essas coisas, né? Pra jogar comigo hoje eu chamei o Fox, fala aí mano Fala galera, quem fala é o Fox E a gente vai mostrar pra vocês galera, animais da savana Vamos! Não vai descer aí não! Cabeçudo! Ai, ai, tomando molechada Galera, a gente começa aqui dentro dessa... Esse hotel, parece um hotel, ó Vários quartinhos aqui Tem um mini zoológico atrás da casa que eu notei Eu vou descer aí Aqui tem um lugar, um sagãozinho Aqui tem um mapa, né? Com vários lugares, várias localizações Tem os seus animais característicos de cada lugar, cada bioma E o nome do mapa se chama Wild Life Savana, galera Certo? Vamos dar uma olhada lá nos bichos que tem lá fora, Nick? Bora lá Uou, ai que maneiro Eu já vi aqui, ó Um carrão da hora Pra nós dar um rolê E aí, seu leão Ele ataca, será? Ele ataca Ele ataca, mas eu acho que ele é ataca o... Ataca o... Ui, ui, ui Ataca a Civi Olha o leãozão, galera Você não é tão rápido quanto esperava Ele tá irritado com o Nick Bom, você falou que tem um... O que que tá escrito aqui? Máximo de quatro players pode rodar no veículo Tá bom Nossa, o leão brigando ali, ó O leão foi envenenado por uma... Uma aranha, velho Tem uma aranha ali onde o leão tá, ó Galera, fala sério Se eu tivesse esses bichos no Minecraft, hein, galera Leão, avestruz Nossa Tá vendo? Beija-flor, cara Ui, ui Eu só tô olhando Eu quero ver o beija-flor, ó Olha o beija-flor, que bonito Parece um beija-flor Isso é um tucano, eu acho, sabe? Não é tucano, não Qual que é o nome daquele tucano do rei leão? É, pior que é, né? O rei leão se passa na savana, né? Vamos dar rolê de carro? Aí a gente dá uma... Umas paradinhas pra tirar... Olha o leão caçando as gazelas Ali Pule lá Caraca, corre boneco curdo Olha isso Ele tá correndo e o leão tá barrando ele Nossa Eu quero a carne que você pegou, leão Obrigado Falou Vamos lá pegar o carro lá Zuuum Aí, galera Vai que dá Eita, pega Olha a zebra Que bonita, cara Quais bichos da hora que você quer mostrar pra nós? Você é o nosso guia, Nick Mostra pra nós aí Bom, à direita nós temos uma zebra À frente nós temos um avestruz Desesperado, né? Correndo, surgindo da zebra Aqui nós temos uma ovelha Ovelha, né? Ô, o que é esse monte aí de coisa? Será que é... O que é isso aí? Tem um tio de pedra acumulado estranho, né? Será que é um cupinzeiro? É isso que eu ia falar Parece, lembra um pouco Vamos continuar nosso rolê aqui Apesar de ser só animais de savana Não tem só savana aqui, né? É, tem outros biomes Ô, Popoto matando o leão Popoto matando Caraca, tá mó treta ali, velho Nossa, mata o leão Bicho é forte, cara Olha Olha aí, ó Os rinocerontes Olha o elefante Olha o elefantão, galera Bolado, velho Da hora, da hora E a pessoa tinha que ter, né, cara? Minecraft e Vanilla Tinha que ter essas coisas, cara É demais Olha aqui, House Um bebê girafa Cadê? Aonde? Aqui perto do lago gigante Bem na borda Lá, galera, lá, galera Ó, o bebê girafa, galera Ó, o bebê girafinha, galera Ah, que coisa mais linda Tá dando de comer pra ela? Eu tô vendo Eu tô lendo o negócio dela Pra saber o que ela come Ó, o hipopoto movindo, House Entra no carro Entra no carro, mano Meu Deus, entra no carro Caraca, cadê? Vai, 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 vai Nossa A girafa duta Corre, velho Cadê a girafa duta? Não tô vendo nada É, tá lá em cima Meu Deus Eu não sou bomba nobrista Peraí, aí Aqui, ó Aqui Olha que bonitona, galera Uau Uma girafa Nossa Nossa Tem uma hiena aqui, mano Cadê? Pelo amor de Deus Aqui, aqui na Aqui na 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 Hotel, vixe Um ataque de hiena Caraca, aranha Aranha comeu Aranha, meu Deus Aranha veio pra cima de mim Caraca, corre, mano Meu Deus Tem uma aranha e umas hienas Atrás de mim, velho Caraca, meu Tem um bebê hiena Aranha, aranha, aranha Aranha bunda de fogo É um cupim Nossa Você é cupim do satanás Isso aí Só se for Nossa Olha lá Ele é um cupim poderoso Ele é um cupim poderoso Acertei Morreu Chega aí Pra você ver Tá cheio de hiena aqui em cima Olha hiena vindo Olha o bicho vindo, Raul Eu vou correr pra cima do leão Outre que ela come, não é? Eu vou correr pra cima do leão E ela vai brigar com o leão Olha lá Olha lá, falei? Não, olha ela vindo aqui Mas ela parou de me seguir Ela viu o leão Falou o quê? Vou não Olha lá Olha lá Olha o leão Olha o leão Olha o leão Ai, mãe Mata o seu hiena Leão, maldito Ai, galera Pegamos aqui o avestruz Cada um pegou o avestruz Vamos dar um rolezinho Depois a gente vai tentar domar A girafa, galera Da hora, velho Esse bicho aqui Seria muito útil no Minecraft Se tivesse, cara Olha, achei outra casa aqui, ó Quem que é essa casa? Muito mais útil que a Elytra É Não, esse aqui seria o último caramba Ah, é a casa que nós começamos Mas aqui é o zoológico que você falou, né? Que tinha atrás, né? É Esse bicho aqui é muito bom Pra gente poder atravessar a ravina Essas coisas, cara Olha os elefantes, que bonito Esse lance dele flutu... Dele planar, cara É muito bom, cara Pra gente poder atravessar longas distâncias Tá ligado? Já peguei a girafa, já Já tô aqui com a minha Aê Vamos ficar aqui, ó Cheguei, cheguei A girafa Ai, que bonita a girafa, cara Ó, galera Nossa, sai que bonitana, velho Oi, 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 oi Ai, girafona Vamos cruzar os pescoços É isso que eu tava pensando Pega a sua girafa Vai morrer, vai morrer Lá atrás, lá atrás Corre lá Olha o leão Pega a sua girafa, pega a sua girafa Pá Pega a girafa, mano Eu não consigo Meu negócio funciona Ah, mano Ah, foi Pega ela aí, pega ela aí Que caramba Girafa, vem cá, girafa Aí, vamos sair correndo Vamos sair correndo Aí, ó Ela não pula Ó, vê se tu é doido, velho A vê se tu ficou doido, velho Sai correndo, sai correndo Ah, não Eu pulei Ela não pula Eu pulei dela Nossa A gente apertava de pula A gente pula dela, velho É Eita O que que aconteceu? Eu acertei na etiqueta Caraca, mano O que aconteceu? Eu acertei na etiqueta De ponta cabeça, velho Que doideira, cara Ai, que viagem Nossa, mano Todos os bichos estão fechando De ponta cabeça, velho Eita Pega O que que está acontecendo, velho? Eu estou com a etiqueta E estou batizando todo mundo Você vê? Tem bicho que você doma Aí você vai domar o outro Nossa senhora, a zebra, velho Nossa Uou Uou A zebra é o bicho que vai pular Mais alto de todos Olha, velho Eu subi aqui na casa com a zebra Nossa, vão acabar em cima Eu vou subir aí também Cuidado, House O Enderman está atrás de você Que? Caramba, mano Esse cara me persegue, velho Ele está revoltado mesmo Ih, matou, velho Ah, cara Cara, que bicho azareto Ele está de ponta cabeça Olha lá, galera Que cabecinha, velho Que tonto Não olha pra ele não Não olha pra ele não Olha lá Bom, galera A gente vai finalizar o vídeo por aqui Vocês viram alguns animais de savana Esse custom map não tem tantos A gente vai pegar um outro Que tem macaco, jacaré E cobra Pra mostrar pra vocês, certo? Mas esse aqui já tem alguns animais interessantes Que poderiam ter no Minecraft 1.15, 16, 17 Nas próximas atualizações, né? Digam aí quais Quais animais que vocês mais gostaram Do que vocês viram no vídeo Digitem aí nos comentários Certo? E é isso Se inscreve no canal Deixa o seu gostei Vejo você no próximo vídeo Um grande abraço E valeu Ah, seu povo Tudo doido Vejo a pegar eu Tonto de cabeça Tchau.